Pra você ser uma confeiteira profissional, confeiteira séria, tem que ser tudo pesado. A confeitaria é a arte da precisão. E a confeitaria sem glúten, principalmente, porque tem várias farinhas com texturas, granulações e densidades completamente diferentes, é a confeitaria da mega precisão. Então, mais do que nunca, a gente precisa de uma balança. O preço da balança perto do benefício e da possibilidade de não ter prejuízo de perda de ingredientes, gente, é o melhor custo-benefício da vida de vocês. No início, pode parecer estranho pesar ovo, pode parecer estranho pesar óleo, pesar água, mas quem já tá mais antigo aqui sabe que balança é o nosso melhor amigo. E aí E aí E aí E aí E aí